Olá, meus irmãos, eu sou a pastora Nilcélia, da cidade de Maringá, da igreja do Rio Manicente de Sião. Estamos aqui, onde nós vamos buscar a face do nosso Deus. E nessa tarde eu quero trazer uma palavra do Senhor para o teu coração, você que está nos vendo, você que neste momento necessita de uma palavra de Deus, você que de repente está aí com o teu coração angustiado, com o teu coração entristecido. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus tem uma grande obra na sua vida. Dizer para você que os planos a qual o Senhor sonhou para você, hão de acontecer na tua vida. Eu quero te pedir neste momento que você feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração juntamente com você nessa tarde. Que neste momento você possa entregar a tua vida para o Senhor, que você possa entregar os teus caminhos e que você possa confiar no poder do Senhor. Eu gostaria de orar juntamente com você. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero colocar, Pai, a vida dessa pessoa a qual está nos vendo neste momento, Pai, diante da tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha de encontro com essa vida. Que o Senhor visite agora, Senhor, o profundo do coração. E que o Senhor, Pai, neste momento, venha fazer e realizar a tua grande obra, Pai, nessa vida. Deus, só o Senhor sabe, Pai, como que essa pessoa que está vendo o Senhor, essa gravação se encontra neste momento. Porque diz na tua palavra que o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, onisciente, onipotente e onipresente. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, adentrar dentro dessa casa, deste hospital, aonde essa pessoa estiver neste momento, Pai. Que ela seja tocada pelo poder da tua glória. Assim, Pai, como nós viemos deste lugar para buscar a tua presença, buscar a tua glória. Que o Senhor possa alcançar a vida dessa pessoa agora. Senhor, se essa pessoa se encontra enferma, que o Senhor venha derramar sobre ela agora uma unção de cura. Que o Senhor venha derramar agora, Senhor, uma unção de alegria. Se essa pessoa, neste momento, Pai, se encontra entristecida, Pai, por alguma circunstância da vida. Que o teu Espírito possa repousar sobre este coração agora. E possa trazer a esperança, Deus querido, Deus amado. Senhor, sonda agora. Abençoa, Senhor, que a tua paz venha adentrar dentro dessa casa. Que a tua paz venha adentrar dentro deste lar, Pai. Aonde essa pessoa estiver ouvindo essa gravação agora. Que o teu Espírito, Pai, possa alcançar. Que o teu Espírito possa libertar. Que o teu Espírito possa transformar. E que o teu Espírito Santo venha salvar, Pai. É o que eu te peço, Senhor, neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom você que sofre de depressão, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, vícios, traumas antigos. Eu quero dizer pra você que tem um caminho, tá bem? Através da palavra de Deus. Juntando todos os códigos descritos na Bíblia. Que vão levar você a ser completamente livre disso tudo. Completamente disposto. Vai entender as batalhas espirituais que acontecem na tua mente. E esse mal, né? Depressão, que é o mal do século. Vai ser vencido na tua vida. Você que não acha mais, sabe? Motivo pra viver. Você que anda aí cabisbaixo. Depressivo. Você vai encontrar. O verdadeiro motivo dessa vida. Você vai ser liberto completamente. Através desse curso de cura interior. Libertação de cativeiro. A luz da Bíblia. Quer saber mais? Me chama no zap abaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.